E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido com o meu Phantom Pumpkin, a Demi do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gem. Vocês, dois seus pet tests, um deles eu tô bem atrasado, porque eu tava viajando essa semana, voltei de viagem antes de ontem, então não tinha dado tempo de eu fazer o vídeo, e aí eu até fiquei em dúvida se eu iria fazer ou não sobre esse Pokémon, mas no final eu decidi fazer, porque, bom, ainda não acabou os seus pet tests, teoricamente ainda tem tempo de vocês conseguirem os requerimentos, então eu fiquei, falei, Ah, vamos fazer, eu já tenho que fazer do outro Pokémon também, então vamos botar os dois no mesmo pacote, os dois são cachorros, então tá ótimo, vamos fazer o vídeo. E então é o seguinte, o primeiro Pokémon que a gente vai falar nesse vídeo é sobre o Zaggur de 10% de novo. Eu já fiz suspeite test desse Pokémon nessa tier, no caso em RU, e agora ele tá com suspeite test de novo. A primeira vez que ele teve suspeite test foi porque ele tinha acabado de cair de UU, e aí ele tinha acabado levando o Quick Ban, se não me engano, ou não levou, acho que levou o Quick Ban na hora, e aí depois eles resolveram fazer o suspeite test porque ele era realmente quebrado, e decidiram que ele não era quebrado na época, e que ele poderia descer. Porém o que aconteceu desde então? Na última tier shift, os dois melhores counters que ele tinha na tier foram embora, foram para o UU por usagem, no caso o Gligar e o Chestnut. Então, perdendo os dois pokémons, o Zaggur começou a ser um problema um pouco maior, porque se você olhar os principais pokémons da tier, não há resistência para esse pokémon. Mega Blastoise não resiste, Metagross leva super efetivo, Raikou leva super efetivo, que inclusive foi um dos que caiu, que também... Não necessariamente tem uma tip ruim com o Zaggur, porque você ganha speed tie pode matar com o Depower Ice, mas perdeu o speed tie e morre. Enfim. Fortress é neutro, Flordas é neutro, Gardevoir é neutro, Rosal Raid é neutro, Golisso pode, aí já é o primeiro que resiste Ground, mas ele leva o dano de Outrage, pode ficar na range do Emergency Exit e depois do Staff Rock. Donfa é neutro, Verizon... Aí é a primeira resistência que temos... Primeira não, a segunda resistência que temos a Ground. Enfim, são poucos pokémons que resistem Ground e os que resistem não vão resistir o Outrage. Então é um pokémon muito difícil de você entrar nele. A princípio, se você pensar apenas no tipo dele. Então, esse é o principal motivo de talvez banir ele. É um pokémon muito rápido, que você coloca o chestband, clica 1000 arrows, 1000 arrows, 1000 arrows, e de vez em quando no Outrage para dar um predict, e aí talvez você possa já praticamente destruir alguns times, principalmente os times sem tanto bulk, com esse pokémon. Porém, o que que faz esse pokémon não se... É, o que... quem defende que ele não seja banido, defende. É que apesar de que ele bate no Outragem praticamente tudo, é Hill, é muito gordo. É a tier conhecida por si é uma das mais gordas do metagame. Então, tem pokémons como o Slowbro, que aumentou o uso, pokémons como o Tangela, que começou a aumentar o uso, depois do banimento do Gligar, justamente por causa do Zyre. Tem o Cresselia, tem o Cresselia, tem o Porybon 2, o que mais que tem? Tem o próprio Verizion, tinha mais um que eu tava querendo lembrar, deixa eu ver se eu lembro aqui. Verizion... E... E Mandebuss. São pokémons que, assim, o Zygarde vai bater, pelo menos neutro, com desestabs, quase, com certeza. Mas que, tirando o Verizion, vai, o Verizion seria mais pra um Urvente Kill. Conseguem, muitas vezes, entrar no Zygarde, aumentar o golpe, recuperar a vida de alguma forma, e conseguir ser, realmente, um counter pro Zygarde. Então, assim, considerando o bulk que tem na tier, talvez o Zygarde não seja tão quebrado, por causa dos pokémons gordos conseguirem sempre counterar esse pokémon, ou quase sempre counterar esse pokémon. Apesar de que, alguns Zygarde, por exemplo, são um Toxic, que pode, por exemplo, deitar um Tangler entrando, ou um Slowbro entrando, dar um Toxic. E aí, bota ele num timer, apesar de que também eles podem recuperar a Regenerator. Então, assim, ele é um pokémon que é difícil de entrar, sem dúvida, não vou tirar isso dele. Muito difícil. Mas tem counters. Então, assim, o quanto que ele restringe o team build, o quanto que ele realmente não tem counterplay, é uma coisa que tem que ser avaliado na hora de votar e decidir se esse pokémon vai ser banido ou não. Agora, mostrando aqui, rapidamente, os sets desse pokémon. Temos dois sets principais, o primeiro set é Choice Band, que aí você pode clicar em 1000 arrows, Outrage, Extreme Speed. E aí, o último golpe, geralmente, Toxic, como eu falei, pega esses pokémons que são designados justamente pra parar o Zygarde, mas você pode colocar alguma coisa como Iron Tail, por exemplo, se você quiser pegar algo como Flordes, que esteja te dando problema. Mas eu realmente recomendaria mais Toxic. E aí, o set pode ser... vai ser sempre 252 de ataque e 252 de velocidade, o que você pode alterar é se é Jolly ou Adamant. Ele realmente precisa desse dano a mais, mas se você for Adamant, você não vai conseguir o Speed Tie com o Haikou, que pode vir a ser bem útil. E o outro set seria um set de Dragon Dance, com Dragonion Z. Com o set quase o mesmo, só que aí você vai botar Dragon Dance, obviamente. E aí... aí sim você pode já... Você também pode usar Jolly sem problemas, mas aí já é um set um pouquinho melhor pra você usar Adamant, porque a mais uma já vai ser mais rápido do que praticamente todo metagame. Então, a menos... sei lá, o Scarf Haikou. Porque o metagame não é tão rápido, né? Deixa eu ver o que poderia ser mais rápido que o Zygarde. Que o Zygarde é mais um, no caso. O Troy Scarf Verism, que também não é lá muito comum. Troy Scarf Noiver, enfim. São poucas coisas que seriam mais rápidas. Então aqui, seradamente, não tem problema. E também não... Só realmente o Verism que tá nessa range de... Entre Adamant e Jolly Zygarde. E é isso que é feito pra você tentar abrir buracos com o Zemove. Tentei trazer pra campo algum dos outros daqueles checks que eu falei, como Slowbro e Tangla depois levarem um pouquinho de dano. Sei lá, traz eles pra uns 50%, 40%. Aí o Generator traz pra uns 80%. Você dá dano de Rocks, aí um Outread mais um pode ser que mate. Não sei o cálculo exato, mas enfim. Você precisaria de algum dano extra antes de conseguir matar com o Dracone 11 a mais um. Enfim, são esses os sets. Agora, dando os detalhes sobre esse... Banco, como eu falei, vocês não têm muito tempo pra tentar. Mas se vocês quiserem tentar, vocês podem. Vocês têm até amanhã, domingo, 10 de março. Pra tentar conseguir os requerimentos. Você precisa conseguir ou um GXE de 80 em pelo menos 40 jogos. Ou um GXE de 82 com um mínimo de 35 jogos. Se você quer saber mais detalhes sobre o GXE, como você tem que fazer pra votar, essas coisas... Ah, outra coisa vai ser na Ladder normal de Hill. Não tem uma Ladder extra. Eles também não estão mais fazendo Suspect com Ladder de Suspect. Mas enfim. Se você quer saber mais detalhes sobre como funciona o Suspect Test, essas coisas... Eu vou deixar um vídeo na descrição que eu fiz explicando. E aí, vamos lá dar uma olhada que vai explicar um pouquinho melhor essas coisas. Beleza? Isso era sobre o Zygarde. Agora vamos falar do segundo Pokémon que eu quero falar nesse vídeo. Que já em PU, o outro cachorro, o Roundum, está levando o Suspect Test. O Roundum caiu de NU faz pouco tempo. Em NU não tinha muito lugar, até pela grande prevalência de Incineroar na Tier. E aí caiu em... Em PU. E PU tem um fetiche muito grande em banir Pokémons de Fogo. Como foi com Pyroar, como foi com o Magmortar. E agora é a vez do Roundum levar o Suspect. Roundum é um Pokémon até que bem versátil. Você pode olhar o... O Move Pull dele e pensar Nossa, esse Pokémon não tem Move Pull. Só os Stabs e é isso. Só que o problema é que se você olha... A Tier de PU, não tem entradas para os Stabs dele. Mass Preachs leva os perfeitivos. Com o Tank, pode levar o T-Ritkill deputando o 7. Mud's Day é a mesma coisa. Sem Slash a Lola, nem se fala. Quillfish leva o T-Ritkill de Dark Pulse. Electros... Não resiste, mas... Ok, isso aí pode ser um check bom com Assault Vest e Drain Punch. Aí... Ligante, nada. Prime Map não entra. Scyther não entra. Enfim... Não tem quase entradas para esse Pokémon. Além do que, ele tem a combinação de uma ótima habilidade na Tier, que é a Unnerve. Você pode pensar, nossa, mas Flash Fire é tão bom, por que você não vai usar Flash Fire? Porque a Unnerve é melhor. A Unnerve é melhor porque Mass Preach, porque Frostless, porque Golurk gostam muito de usar Cobor Berry. E aí você usa o Unnerve, e aí não adianta que você não vai resistir a esses Lopes Dark dele, ainda mais se tiver mais dois com o Neste Plot. Esse lado Dark é um dos principais motivos que diferenciam ele de outro Pokémon da Tier, que é até um pouco mais rápido que ele, e também tem Neste Plot, que é o Cemaicier. Só que a falta da parte de Dark faz com que o Cemaicier não seja tão considerado quebrado como o Raul Moon poderia ser. E além disso, ele tem um ataque bem decente, em base 90. Então com esse ataque ele pode ainda usar de golpes de utilidade muito boas, como é o caso do Cyber Punch com prioridade, ou de Pursuit para prender alguns pokémons que podem ser problemáticos para o resto do seu time. Como seria o caso, como eu falei, do Maspert, ou do Frostless. Ou até mesmo alguns pokémons que nem tenham tanta defesa, que o resto do time vai agradecer, levar um pouco de dano, que seria o caso de um Lycanroc, por exemplo. E por outro lado, ele é um pokémon que não tem uma velocidade lá tão alta, diferentemente do Pyroar, que foi venido com uma velocidade de 206, mas 106. O Round 1 tem uma base só de 95, não é tão rápido. E ele tem uma defesa muito ruim. Então ele pode levar o Ranty Kill de muitas coisas no time, como seria o caso de, como eu falei, o Electross com o Drain Punch, Girdr, Hitmonchan, os dois com prioridade de Mako Punch. Tem Speed Ticom Primeape, que geralmente é Scarf, então vai ser mais rápido, é mais lento que Scyther. Mais lento que Lycanroc. Tem Speed Ticom Silvalli. É, mais lento que Frostlass, não sei, se bem que Frostlass não faz muita coisa em troca. Mas enfim, mais lento que Dub Trill, a Lola. Mais lento que Dodrill. Enfim, tem muita coisa na Tia que consegue o Revenge Kill dele. E isso é uma coisa também que tem que ser considerado na hora de pensar se pokémon é quebrado ou não. Mas enfim, esses são os dois principais pontos dele. Um pokémon que é muito difícil de entrar, bate muito forte, possibilidade de setar, sets até que diversos, como vocês vão ver já já. Porém, muito frágil, fácil de levar o Revenge Kill. E, é, basicamente isso. Mas enfim, vamos mostrar aqui agora rapidinho os quatro sets que eu separei pra vocês. No Round 1. Pra vocês darem uma olhada no que vocês acham. Primeiro set é um set de Dark Nunes e com Nest Plot. Você seta o Nest Plot e aí destrói alguma coisa com o Dark Pulse. Fire Blast como seu próximo, como seu outro estado. Que realmente no golpe mais forte ele poderia ter que não tenha um, é, um efeito secundário ruim. Como seria o caso, por exemplo, Overheat. E aí tem Power Grasp pra lidar com algumas coisas que podem checar o Round 1. Como seria o Gastrodon, Quagsire e até certo ponto o Lanthorn. Outro set que é bem interessante é o set de Power Herbs, Solar Beam com Nest Plot. No lugar de Power Herbs você poderia usar também o Raston Zee, se você não tiver usado o seu Zemoove em outro Pokémon do seu time. E aí você seta o Nest Plot e usa o Solar Beam pra realmente acabar com o Lanthorn, que seria, eu acho que o principal check defensivo que esse Pokémon teria. Esse aqui seria um set um pouco mais gimmicky. Mas enfim, não é um set que existe. Seguido o set totalmente ofensivo, All-Lot Attacker. Aí já Mixed com o Sucker Punch e o Pursuit. Como eu falei, essas utilidades podem vir a ser muito úteis. Sucker Punch, já que a velocidade dele não é lá, essas coisas. E o Pursuit pra prender os Pokémon que tentam escapar desse cachorro, dos infernos. E aí Fire Blast Dark Pulse são os seus Stabs Normais, que é realmente só pra atacar, não vai tentar se você tá na frente de ninguém. E por último, o set de ZCN Day. Você pode usar o ZCN Day, que vai aumentar sua velocidade em 1, corrigindo o problema que ele tem com a velocidade mediana. E aí, sendo bem rápido, eu ia usando o Solar Beam no sol e o Fire Blast boostado pelo sol. E Dark Pulse você também podendo usar o Fire Unzive combinado com o Fire Blast, se você quiser apenas abrir buracos no último adversário. Mas enfim, sobre o Round 1 é isso. E... Ah, esqueci de falar aqui sobre os detalhes. Você vai precisar jogar pelo menos 35 jogos em P1. E tem um DX mínimo de 80. E você tem até dia 17 de Março, que é domingo que vem, pra conseguir os requerimentos. Também não vai ser uma ladder nova, vai ser a mesma ladder de P1 normal. Ah, é outra coisa que eu esqueci de falar com relação ao Zyber. Pra jogar a ladder do Zyber, você vai precisar ter um nickname, começando com as letras R, U, S, Z. R, U, S, Z, depois seu nickname. No meu caso, por exemplo, seria R, U, S, Z, espaço Kaiovski. Sem isso você não vai poder votar. Enquanto que para o Round 1 você vai precisar usar a sigla P, U, H. Em seguida o seu... Nickname. Por exemplo, o meu seria P, U, H, Kaiovski. E acho que é isso que você precisava saber. Mais uma vez, qualquer outra dúvida, vai dar uma olhada no vídeo na descrição. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Escreve nos comentários o que você achou. E eu vejo vocês na próxima live. Eu falei pra vocês do... Que vocês têm só até amanhã pra jogar o Zygerd. Nem lembro se eu falei isso. Enfim, vocês têm até amanhã pra jogar o Zygerd. Boa sorte. Falou!